Novinha Cego tá desandado, tá com peru sem freio As novinha tá doida querendo ficar no meio Só camarote, vip e área reservada Mulher e nacional e a bebida é importante então Tá querendo que novinha, tá querendo que Tá querendo que novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Novinha tá querendo que Tá querendo que novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Nós tá sem freio, que bonde é esse rapaz? É o MC cego, MC metal Eu vou cair na bagaceira Que hoje eu tô solteiro E quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Eu tô com o Nexpel ligado, vou ligar no metal Avisa pras novinha, que hoje eu vou pegar geral então Tá querendo que novinha, tá querendo que Tá querendo que novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Novinha, tá querendo que Tá querendo que novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Novinha, tá querendo que Tá querendo que novinha, tá querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter 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 Eu quero te ter, eu quero te ter